Olá, salvações. Meu nome é Amanda e eu já te convido para dar um passeio comigo por algumas falas e alguns corações. Muitos profissionais generosos se disponibilizaram a contribuir com seus relatos para que esse trabalho pudesse ser feito. Eu peço desculpa pelo amadorismo da gravação, mas espero muito que esse encontro, essa conversa, possa abrir os olhos de todo mundo sobre a importância da soma dos saberes no cuidado e saúde. Quando a gente fala de saúde, não só saúde mental, mas saúde como um todo, é como se fossemos uma orquestra. Isso é uma metáfora que uma amiga minha usa constantemente, de que somos muitos instrumentos numa orquestra. Cada um de nós exerce um papel único, exclusivo, que só um de nós pode realmente exercer. Então, cada um tem o seu tom, tem o seu recorde, sabe o momento de entrar e sair da sinfonia. E assim nós somos, no cuidado e saúde. Todos nós exercemos um papel, mas esses papéis podem se ensomar, sempre. Como eu contei, esse trabalho será realizado através de relatos. Então, para além das evidências científicas que nós encontramos nos livros, nos guidelines, com os artigos científicos mais recentes, nós vamos analisar as evidências do coração, porque ele tem muito a nos dizer, porque ele não se expressa pelas muitas profissões no cuidado e saúde, que não são só profissionais que se formaram em cursos de saúde. E por isso, nós vamos ver luz pelos olhos de outros. Para isso, o primeiro relato que iremos ser prestigiados será o relato de uma acadêmica de medicina. O canal tem os seus dilemas diários para lidar. No caso da medicina, esses dilemas, em grande parte, estão relacionados com a vida do próximo. E o profissional precisa estar bem consigo para ajudar aquele que está precisando. É importante que o médico saiba lidar com a morte e a vida. Saiba lidar com os limites que a ciência lhe impõe. Saiba lidar com as diferenças sociais que irá enfrentar. Saiba lidar com os sentimentos de seu paciente e os de sua família. Todos esses dilemas não serão resolvidos de forma exata. Será necessária uma base bem estruturada para conseguir enxergar com clareza e lidar com tudo isso. E ela continua. Eu acredito que os dois pilares mais importantes são a saúde mental e a espiritualidade. Vejo essas colunas dando apoio para todo o resto que vai ser formado. Para saber lidar com os dilemas do cotidiano e a espiritualidade traz um sentido à vida, criando uma ligação com o universo. Fica mais simples resolver as divergências quando se tem um propósito para estar vivendo elas. O aluno de medicina precisa ter contato com esses dilemas e começar a trabalhar em seu interior. Para quando chegar o seu momento, não estar preparado apenas cientificamente para a carreira médica, mas humanamente também. Dessa forma, será um profissional muito mais completo. Essa acadêmica de medicina, de uma forma muito sincera, muito verdadeira, bem diante da sua realidade, ainda como estudante, mas já futura médica, ela nos desperta para a necessidade que temos de cuidar do outro e ao mesmo tempo cuidar de nós mesmos, profissionais de saúde, que possamos achar as nossas próprias crenças, os nossos valores, o que realmente nos guia a essa espiritualidade, para que assim possamos também valorizar a crença que o outro tem dentro do coração dele. Uma outra profissional, que também chega bem perto do paciente em momentos de dor, de desespero, de incompreensão, também nos fala a sua verdade, pelo seu olhar da sua profissão. E a fonoaudióloga nos presenteia com esse relato. No discurso que me fala da sua dor, do não-credito de comer, da dificuldade de deglutir, nas falhas da compreensão, nas dificuldades em ofertar o leite materno, nos atropelos na hora de falar, nas angústias de deixar filhos se desenvolverem, da sucção sem ritmo ou vigor, busco a empatia e a compreensão do que é falado, expressado no contexto de sua história e de vida, para cuidar desse sujeito e de sua dor. E é nesse encontro com o outro que a espiritualidade flui, sutilmente, transformando o choro, a lágrima, a angústia ou a tristeza desse paciente em sorrisos, desabafos, abraços, compreensão do que pode ser feito para melhorar a situação que passa naquele momento. Através da escuta ativa e da observação que a espiritualidade se marca presente, acolhendo e se colocando no lugar desse outro, para que ele não se sinta sozinho, no aprendizado e no alívio de sua dor. Tão próximo e tão indispensável quanto os cuidados por quais acabamos de experienciar, o trabalho fonoaudiológico, o serviço social, também tem muito a nos abrir os olhos sobre o quanto podemos fazer para fortalecer e garantir a igualdade e a dignidade humana no processo de saúde e doença. Desta forma, uma assistência social nos presenteará com seu discurso. Quando se coloca o trabalho do assistente social na saúde, a intervenção tem como base os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, que influenciam no processo de saúde e doença. Então vai na relação direta do acesso aos direitos sociais como forma de produção e reprodução das relações sociais. O que se coloca como desafio do trabalho profissional junto à saúde mental é o desenvolvimento de sua capacidade de entender a realidade dos usuários e construir estratégias voltadas à efetivação de direitos a fim de propiciar o desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos. Em relação de como minha espiritualidade pode impactar no meu trabalho profissional, é justamente esse olhar ao próximo, com respeito, reconhecendo suas particularidades, mas sem limitar o que está posto, buscando alternativas para que ele seja percebido em sua dignidade. O cuidado em saúde traspassa os cuidados destinados a humanos. Ele também é exercido para com outros seres. Uma médica veterinária nos ensinará que a saúde e o cuidado são processos em rede. Nada pode ser desvencilhado. Todos os aspectos estão integrados. Por isso, a necessidade de profissionais que trabalhem juntos, em busca de um único objetivo. Quando penso em saúde mental, primeiramente compreendo que o estado de saúde é integral e parte do equilíbrio dos pensamentos gerados pelo ser espiritual. Que cada indivíduo é. Assim, se torna imprescindível que no início do cuidado, seja com o cuidador, olhando para as suas necessidades íntimas, para que o mesmo possa desenvolver sua atividade profissional de uma maneira saudável. Como médica veterinária integrativa, amplio a minha percepção da necessidade do acolhimento do tutor e familiares envolvidos com a problemática do animal. Esta interconexão profissional, paciente e tutor deve ser baseada a partir da humanização, em que antes dos conhecimentos técnicos, a empatia, escuta sem julgamento e o acolhimento da dor deve vir em primeiro lugar. Logo, percebo que essas atitudes diárias se tornam a ação materializada da essência espiritual do amor de Deus. Ao conhecer um paciente, uma memória, um corpo, é preciso compreender que conhece-se e toca-se um corpo, onde habita uma chama divina, um sopro do Criador. Profissões que resgatam o empoderamento, as capacidades e as habilidades, como a terapia ocupacional e a fisioterapia, nos ensinam, na prática, o que é respeitar o sagrado, a vida do outro, a sua história, suas dores e suas glórias. Uma fisioterapeuta nos conta o seguinte. Me graduei no início da década de 80, onde a formação do fisioterapeuta baseava-se na execução de técnicas fisioterapêuticas, o que correspondia a uma função puramente reabilitadora. O cuidado com a saúde mental das pessoas era destinado apenas a uso profissionais. Essa é a minha inquietação. Como reabilitar não seria cuidar de um ser humano se enxergar de forma integral? Como separar as dores físicas do sofrimento psíquico? Durante todo o meu curso de graduação em fisioterapia, não tive sequer uma disciplina que me ensinasse a responder a esses meus conflitos, ou até mesmo saber onde e como buscar essas respostas. Pude confirmar que o fisioterapeuta, com o apoio de uma equipe muito profissional, interdisciplinar, pode e deve cuidar do indivíduo de forma integral, considerando sua saúde e seus determinantes na esfera biopsicossocial. Já a terapeuta ocupacional nos presenteia com esse relato. Antes de qualquer coisa, o mais importante é acolher e estar disponível aquele indivíduo ao qual estamos iniciando o cuidado. Enxergar-se naquele cenário não de forma revolucionista, como simples usuário, paciente ou cliente, mas sim e para, além disso, como ser humano que se encontra em sofrimento e demanda cuidado. Em relação à saúde mental, o meu papel enquanto profissional de saúde e terapeuta ocupacional é mostrar que eles têm capacidades e habilidades de que é possível exercerem seus papéis ocupacionais como filhos ou filhas, maridos e esposas, pais e mães, entre outros, ressignificando-os, bem como facilitar o resgate de sua autonomia, independência e suas atividades cotidianas. Promover a facilitação do resgate do autocuidado, estimulando dessa forma a motivação e a autoestima, promovendo, consequentemente, bem-estar e equilíbrio. Nem sempre o profissional que auxilia no processo do cuidado, e por certas vezes de cura, chega sequer a conhecer o paciente. Não toca em sua pele, não faz avaliação física ou anamnese, mas coloca sobre a luz do microscópio, sobre as análises biológicas, as menores partes que compõem fisicamente o indivíduo. Por muitas vezes, passa despercebido dentro de uma equipe muito profissional, mas sem seus saberes, não é possível administrar o correto meio de cuidado. Por isso, um biomédico nos presenteia com seu olhar. Como profissional de saúde, eu vejo que a sensibilidade, compreensão e o cuidado para com o paciente no âmbito da saúde mental é um diferencial que poucos da minha profissão exercem, por acharem que não terão contato em nenhuma circunstância com o sujeito. A empatia e o cuidado neste âmbito trazem qualidade no exercício do trabalho em equipe. Esse nível de entendimento ressona com a espiritualidade do profissional, que está intrinsecamente ligada à forma de enxergar o paciente ou qualquer outra pessoa, dando importância e considerando o acolhimento e a forma de tratar o outro, como fatores que atuam na saúde mental do outro e em sua própria. Entendendo estas atitudes, compreendo algo que ultrapassa o que é tangível e ponderável, mas os impactos de sua ausência e presença são explícitos e reais. Com o conhecimento indispensável e no meu cuidado em saúde surge a psicologia. Escuta ativa, paciente e cuidadosa. Nos auxilia a aprimorar a vista para os mesmos detalhes, a costurar a corte de retalhos que a vida de uma pessoa é. A última figura que nos conta do seu coração para o nosso é um psicólogo. Bom, preciso nem dizer, né, que nesse passeio até parece que é pequena. É equipe muito profissional, mas a cada segundo que falam ela se expande. Novas conexões vão sendo feitas, novos saberes se formam e se somam em prol da vida do outro, que também é a nossa vida. A cada segundo, os profissionais passam de médio especialistas solitários a uma equipe que consegue transcender, sem nunca ocupar ou invadir o lugar do trabalho do outro. O respeito, a admiração e a parceria tornam-se mais fortes a cada novo obstáculo que se apresenta. Auxiliamos um paciente quando fortalecemos suas crenças, da mesma forma que mantemos a seio, a chama que um dia nos inclinou a querer ajudar outras vidas. Sigamos em frente, sigamos juntos, que nem os peixes de luz que compõem o foco luminoso. Todas as cores do espécrito estão unidas, presentes, mas elas não se sobrepõem umas às outras, elas se somam e conseguem estirpar a escuridão. Continuemos espalhando luzes, assim brilharemos nós mesmos. E esse psicólogo nos presenteia, por fim, com esse relato. A própria OMS, em 1988, incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, remetendo a questões como o significado e sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Hoje dizemos que os sujeitos que atendemos têm dimensões biopsíquos, sócio-espirituais. A religiosidade é um aspecto importante dos sujeitos porque é um dos aspectos que dá continência, explicação e esperança para sofrimentos específicos. No sentido da saúde mental, a religiosidade e espiritualidade têm um papel de amparo e manejo de estresse. Por isso, um aspecto muito importante na escuta e valorização da vida dos sujeitos que nos pula. No final desse último depoimento, eu te agradeço por ter caminhado comigo até aqui, por termos tido a chance de experienciar junto esses depoimentos, dessas almas tão sinceras, que provocam luz por onde passam e por quem cuidam realmente. Bom, a partir de agora, você poderá seguir sozinho, vendo os relatos que foram usados nesse trabalho na íntegra, bem como se surpreender com outros relatos. Espero que você tenha aproveitado essa jornada. e mais. Tchau. Tchau. E aí Amém. 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 Amém.